Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar o experiente atacante que está próximo De ser confirmado como novo reforço do CSA Estamos falando de Rogério, 31 anos de idade Que estava jogando no futebol mexicano e chega para ser mais um atleta do clube alagoano No vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador nessa última temporada Mapas de movimentação histórico na carreira e claro Vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação Mas não sem antes te lembrar que é muito importante Pessoal, se inscrever na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho Para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo E claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional Casa de apostas da FBTV Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores Contações no mercado, saques e depósitos são instantâneos Olha que beleza Tudo via pix sem enrolação e não vai esquecer de se cadastrar usando o nosso cupom UFB sem clichê, beleza? Agora sim, dei os recadinhos, podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá pessoal, números de Rogério Na última temporada do futebol mexicano, temporada 21-22 Lembrando que ele tem 31 anos de idade, 1,74m, estava jogando pelo Pumas, doméstico Vamos lá 38 jogos, 25 como titular 9 gols marcados, 3 assistências, ou seja, 12 participações diretas para o gol Número 1, razoável 1 pré-assistência 15 passos para a finalização 65 arremates com 37% de acerto no gol adversário Desperdiçou a posse de bola em média 10 vezes A cada 90 minutos Sofreu 35 faltas e não tomou cartões Nem amarelos Nem vermelhos Na última temporada Torcida do Azulão, conta para mim nos comentários do vídeo O que vocês acharam da performance do jogador Aproveita para se inscrever no canal Deixar o likezinho Claro que eu vou trazer mais informações, vou dar a minha opinião Mas eu sei que você adora uma promoção, um desconto Então confere essa Pessoal lá na Centauro Tem o nosso cupom UFBSCOUT10 Com ele vocês ganham 10% De desconto em todos os produtos vendidos e entregues Pela Centauro E olha que tem um monte de coisa legal Do CSA como por exemplo os novos uniformes Dessa temporada Uniforme 1 e Uniforme 2 Você já pode comprar com desconto Usando o nosso cupom Vou deixar o link na descrição Beleza? Voltando para o Rogério Nessa última temporada A gente percebe que mesmo vindo Relativamente em baixa Do futebol brasileiro Ele conseguiu performar bem No futebol mexicano Jogou para uma equipe tradicional Fez a maioria dos jogos Como titular Marcou gols Deu assistência e viveu um bom momento No futebol mexicano Fisicamente está há muito tempo Sem entrar dentro de campo Então talvez demore um pouquinho Para entrar na ponta dos cascos Mas tecnicamente Estava sim vivendo Boa fase Tá bom? O jogador É atacante Todo mundo já imagina mais ou menos O seu posicionamento Mas quando atuou no México Ele mudou um pouquinho A sua função que exercia lá nos tempos de São Paulo De Botafogo Enfim De esporte Quando a gente conheceu ele muito bem Aqui no futebol brasileiro Então eu chamo na tela Para vocês conferirem comigo Mapas de movimentação Mapas de calor Do jogador Nas últimas duas temporadas E a gente percebe pessoal Que no futebol mexicano Temporada 21, 22 Ele atuou mais como um camisa 9 De movimentação Poderia ser um segundo homem Ali no ataque Poderia ser um falso 9 Mas foi um cara mais no comando Do ataque Mais centralizado Se movimentando bastante Por toda a região ofensiva No seu passado Do futebol brasileiro Como a gente consegue ver No outro mapinha De temporadas anteriores Ele se posicionou mais pelo lado esquerdo Do ataque Como a gente já acostumou a ver ele Aqui no Brasil É desto Para quem não sabe Aquele jogador de lado de campo De velocidade Que parte para dentro Do marcador Corta para o meio Para tentar buscar a finalização Ou então criar uma chance Então Normalmente ele joga pelos lados do campo Principalmente pelo lado esquerdo Mas lá no México Ele mostrou para a gente Que pode até atuar Centralizado No comando do ataque Tá bom? Beleza Entendemos o posicionamento Do jogador Mas a partir de agora Aqui na FBTV Também tem trazido Um mapinha de finalizações Para a gente poder entender Poder comprovar um pouco Esse negócio da movimentação Dentro de campo Na hora que ele finaliza As jogadas Então eu chamo na tela também Para vocês verem O mapa de finalizações Do jogador Na última temporada Vocês conseguem ver a legenda Os 65 chutes Que ele deu Na temporada Todos marcadinhos E a gente percebe Que 21 dos 65 arremates Foram De fora da área Ou seja Ele finalizou muitas vezes Dentro da área Bem mais da metade Dos arremates Comprovando para a gente Que ele realmente Tem atuado mais centralizado Ali no comando Chama atenção Que tiveram 3 chutes No meio campo Também que ele deu Ao longo da temporada Isso não é muito comum Para um jogador Mas está aí o Rogério A gente podendo entender Um pouco a região do campo Que ele tem finalizado Beleza? Show de bola Futebol mexicano Vimos como ele se saiu Na experiência que ele teve Fora do país Mas e nas temporadas anteriores Jogando aqui No nosso futebol Vinha em vez de alta Ou em vez de queda De desempenho Chama na tela Para conferirmos juntos As últimas 4 temporadas Do Rogério Como atleta profissional Vamos lá 2018 jogando pelo esporte 36 jogos 28 como titular 3 gols marcados 4 assistências 2019 Camisa do Bahia 26 jogos Apenas 6 Como titular 2 gols 1 assistência 2020 Ele joga um pouco pelo esporte Um pouco pelo Ceará E um pouco pela juventude 23 jogos 12 Como titular 2 gols 1 assistência Vem a temporada de 21 Jogando pela Ferroviária 12 jogos 6 como titular 2 gols E 1 assistência Então pessoal No Brasil As últimas temporadas Do Rogério Não foram boas Foram bem abaixo Do que ele apresentou No futebol mexicano Fica bem claro Por esse quadrinho Que nós estamos vendo Sempre sendo muito reserva Com exceção de 2018 Marcando poucos gols Dando poucas assistências Beleza? Voltando pra mim Pessoal reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa possível E eminente Contratação A chegada de Rogério Para reforçar o CSA Bem galera Se ele jogar O que jogou No futebol mexicano Vai ser sim Uma peça importante Para a realidade Do CSA Seja uma peça de elenco Que vai entrar sempre Ou seja um titular Acho que vai ser Até titular Se repetir a performance Do futebol mexicano Se for o Rogério Das últimas 3 temporadas Aqui no futebol brasileiro Vai ser no máximo No máximo No máximo Reserva Para agregar De vez em quando Com experiência E um pouquinho De qualidade técnica Para a gente somar O medo Das temporadas anteriores Com a esperança Do que ele apresentou No futebol mexicano Vamos somar Vai ser uma aposta Que o CSA Está fazendo Mas acho que é uma aposta Razoável Principalmente Pelos últimos 12 meses Que o jogador Apresentou Falei para caramba Agora eu quero saber De você Torcedor do CSA O que você achou Dessa contratação Conta para a gente Nos comentários Fechei a tampa Do nosso vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E não esqueça De ativar o sininho Porque vem muito mais scouts Por aí Valeu Tchau 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 Tchau